O site joandiquichabeira.com, juntamente com a rádio Beija-Flo FM, está aqui na Associação Comercial e onde está participando de uma reunião onde o tema é a falta de juiz aqui na cidade. Já tem três anos que o último juiz foi embora e até então nenhum mais apareceu para tomar o lugar. E estamos aqui com duas renomadas doutoras, bachareis em Direito, a doutora Saane e a doutora Kessia. E nós vamos conversar com elas. Doutora Kessia, a senhora poderia falar para os nossos internautas, os nossos ouvintes da Beija-Flo, como está a situação de Capimgrossa nesse abandono jurídico? Na realidade, Capimgrossa hoje está numa situação caótica, porque a falta do judiciário na nossa comarca acaba prejudicando toda a população, porque os processos não andam e a população acaba sendo prejudicada por conta disso. Eu pergunto para a senhora, o que implica na falta de juiz na cidade? A senhora poderia explicar melhor? Porque muitas vezes a pessoa, não, o juiz não está aí, mas só vai, o juiz só precisa mesmo quando o cara está preso. A visão da população é essa. Eu gostaria que a senhora explicasse melhor essa história. A falta, na realidade, hoje tem um juiz substituto em nossa comarca, que é o doutor Joni, é um juiz titular que já combina e que hoje presta serviço para a nossa comarca, inclusive presta relevante serviço para a nossa comarca. Mas Capimgrossa hoje tem uma média de 7 mil processos e precisa de juiz titular para a nossa comarca. Hoje é uma comarca que agregou queixabeira e processos também de São José, que são comarcas de vizinhas. E nós estamos aqui em uma situação terrível porque não tem um juiz titular que dê conta dos processos aqui da nossa comarca. Porque o juiz substituto está aqui prestando serviço, mas ele vem para, na realidade, dar andamento a processos considerados mais urgentes. Outros processos, ele não tem como dar conta. Por quê? Porque é um juiz que presta serviço também em outras comarcas e não Capimgrossa. Então, hoje Capimgrossa precisa de um institular que fique na nossa comarca. A eleição está próxima, é uma comarca que tem grandes problemas no período eleitoral. E imagine uma cidade como Capimgrossa, na época eleitoral, ser um juiz. Vamos fazer o quê? Realmente, a situação é difícil, mas a senhora tem em mente um dispositivo que possa encaminhar para uma resolução favorável à cidade? Na realidade, essa reunião, fizemos uma reunião hoje na Associação Comercial, como um início de tentar solucionar esse problema. Queremos, com isso, que essas reivindicações cheguem ao Tribunal de Justiça. Que o Tribunal de Justiça tome conhecimento da situação caótica que se encontra a Capimgrossa hoje. Para que a população não venha a ser tão prejudicada como está sendo. Ok, doutora. Obrigado. Obrigado.